Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica do Motivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, em parceria com lubrificantes móvel, nós vamos falar sobre os melhores truques para a manutenção do seu veículo. Então, logo após a vinheta, não saia daí! E a primeira dica que eu dou aqui pra vocês é jamais altere a viscosidade do óleo lubrificante do seu veículo. Um exemplo bem prático aqui, você vai numa lanchonete pra tomar um refrigerante e pega aquele canudinho de refrigerante. Aí você resolve tomar um milkshake. E aí, você consegue tomar um milkshake com o canudinho de refrigerante? Não, né? Então, quando você usa um óleo de viscosidade mais fina e resolve substituir por um óleo de viscosidade mais grossa, o duto não é dimensionado para aquela viscosidade. Então, você vai ter um problema sim com o seu motor. Então, a dica é use o óleo lubrificante correto para o seu veículo. A segunda dica é para a manutenção do seu veículo é troque o óleo lubrificante na quilometragem recomendada pelo fabricante. Isso! Exatamente isso! Mas, fique atento àquelas letrinhas miúdas que estão lá no manual, porque em condição severa de uso, ele tem uma troca abreviada e um tempo muito menor do que em condições normais. Mas, o que é uma condição normal e o que é uma condição severa? A condição normal é quando você entra no seu carro, liga ele, anda num percurso de uns 50, 60 quilômetros, ou até mais, até um pouco menos, mas sem trânsito, livre, onde o veículo aquece, na temperatura ideal de trabalho, refrigera normalmente, não tem alterações de carga no motor e ele para lá no seu local de trabalho e no final do dia você retorna na mesma condição. Isso é uma condição normal, a condição perfeita de rodagem do veículo, né? E a condição severa é aquele trânsito urbano, o arranca, para, freia, horas e horas parado no congestionamento, o motor fervendo. Isso é uma condição severa de uso. Então, se você tem uma condição normal, faça uma troca conforme o manual do proprietário pede para a condição normal. Se você tem um uso severo do seu veículo, faça a troca de lubrificante conforme o manual pede para trocas de uso severo. E mais uma dica muito importante para a manutenção do veículo é o filtro de óleo. Sim, esse tão pequenino a peça que você, às vezes, deixa de trocar porque acha que não precisa. Porque trocar um filtro de óleo é importante sim. Percam aquele conceito de trocar o filtro de óleo uma troca sim e uma troca não. É a mesma coisa que você, no final do seu dia, suado, lá cansado, tomar um banho e não trocar suas roupas de baixo, né? Vocês entenderam, então? Então, lembre-se, o filtro de óleo não é só uma pecinha bonitinha de rosquear lá. Ele tem uma válvula de alívio, uma mola calibrada conforme a aplicação do seu veículo. Lembre-se de usar sempre um catálogo para não aplicar uma peça incorreta, né? Ele também tem uma válvula retentora que, conforme é o projeto do motor, se o filtro for de lado, se o filtro for de cima, ele vai reter o óleo lá dentro para, na primeira partida, lubrificar o cabeçote, o comando, balancinhos com mais facilidade. E também tem um item muito importante para cada projeto, que é a micragem do papel. Cada projeto exige que uma micragem maior ou menor, porque cada projeto de motor tolera partículas distintas que estão suspensas no óleo. Então, sempre use o catálogo para aplicar uma peça correta, porque o barato sempre pode sair caro. E depois de ter cuidado toda a manutenção de lubrificantes do seu veículo, você tem que cuidar também do filtro de ar, porque o seu motor tem que respirar bem do filtro de combustível, porque ele tem que se alimentar bem. Você tem que cuidar do filtro de pólen, filtro antipólen, filtro de gabine, porque você também tem que respirar bem dentro do veículo. Beleza, turma? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal. Vai ficar por dentro de mais dicas de mecânico, em parceria com o Lubrificantes Móbel. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para um amigo que esteja precisando dessas dicas maravilhosas. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. Se inscrevam. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho